Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Aqui é o pastor Chico Chagas Pastor presidente da Assembleia de Deus Pão da Vida Com sede nacional aqui na cidade de Mossoró Na avenida Felipe Camarão 1200 Queridos e amados de Deus, eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração Uma mensagem de fé, de esperança Uma mensagem que vai falar do Deus que é Deus na tua vida O crente precisa viver essa realidade, meus irmãos A realidade de que nós temos um Deus que é pai, que é amigo, que é companheiro E que quer participar de nossas vidas Podemos ver a Bíblia Sagrada dizendo que o Espírito Santo habita em nós Então Deus quer estar dentro de nós A essência de Deus na vida do crente É as vitórias que o crente conquista a cada dia Pois a palavra diz que nós vivemos de fé em fé, de glória em glória É de vitória em vitória, meus irmãos O nosso Deus, ele é poderoso, ele é grande E ele quer socorrer você que está me ouvindo agora Você, meu irmão, minha irmã que tem passado por dificuldades Que tem enfrentado lutas tremendas Há de Deus uma disposição para te ajudar, para te socorrer Para levar você aonde você quer ir É isso mesmo que você ouviu O nosso Deus, aleluia O nosso Deus é um Deus grande É um Deus poderoso É um Deus que não se deixa blasfemar É um Deus que não se deixa zombar Ele é um Deus que tudo pode Ele é um Deus grande que tem promessas na sua vida Na minha vida E ele vai te dar alegria de viver E nesta manhã, desse dia 12 de novembro de 2021 Nesta sexta-feira Ele está dizendo Sou eu Deus na tua vida Sou eu Deus que providencio Sou eu Deus que socorro os abandonados Sou eu Deus que está presente na vida dos desesperançados Meu irmão, minha irmã Enxugue as lágrimas Enxugue as lágrimas Não fique chorando, se lamentando num canto de parede Aleluia Não jogue a margem do caminho, seus projetos de vida Porque alguém te abandonou Porque alguém não te valorizou Porque alguém não olhou para você Reconhecendo o valor que você tem As suas lágrimas As suas lágrimas serão substituídas por lágrimas de vitória Está ouvindo? Está ouvindo a voz de Deus Nesta manhã Dizendo que as suas lágrimas Serão substituídas Por lágrimas de vitória O nosso Deus está dizendo que o choro vai cessar Aleluia Porque a palavra do nosso Deus diz que vai ter um novo sol O novo raiar de sol na tua vida E todos verão que ele é Deus na tua vida E todos contemplarão a glória dele na tua vida A glória do Senhor Jesus Cristo Levante a cabeça, meu irmão Levante a cabeça, minha irmã Não se entregue à depressão, à tristeza, à derrota, não Você tem um Deus que tudo pode por você Você tem um Deus que não quer você Jogado pelos cantos Triste, abatido Não, Deus não quer você assim não, minha irmã Deus quer você olhando para o alto, meu irmão Deus quer você vibrando de alegria Contemplando na própria natureza o poder dele Aleluia A palavra diz que ele é um Deus Que chama as estrelas pelo nome E todas elas comparecem diante dele Será que esse Deus que nós servimos O Deus que ordena limite aos mares O Deus que estabelece tudo sobre a face da terra Não tem poder para mudar a tua história? Claro que tem Deixe aqui nos comentários O seu pedido de oração Coloque seu nome, o nome da sua família Se quiser falar de você, fale Se quiser escrever sobre você, escreva Dizendo, estou precisando De uma providência de Deus Na minha vida matrimonial Na minha vida financeira Na minha saúde Expresse aquilo que está machucando o seu coração Aquilo que está trazendo tristeza E nós vamos orar por você Você vai ter um batalhão Você vai ter um batalhão orando por você Você vai ter vidas clamando por você As vidas que oram e são ouvidas por Deus Eu, minha esposa Nossos grupos de orações Vamos estar orando por você Vamos estar pedindo a Deus as providências Vamos estar pedindo a Deus Que Deus dê a você Água jorrando da fonte Sobre a sua vida Para inundar a sua vida de felicidade Para tirar a tristeza do seu coração O que Deus quer para você Com certeza Ele não quer lágrimas A não ser que seja de alegria A não ser que sejam lágrimas para contemplar Aleluia As maravilhas que Ele faz em nossas vidas Não esqueça Não esqueça disso Quando você se lembrar do sacrifício da cruz Lembre de que Jesus fez isso por você Lembre de que Jesus foi para o Calvário Para a cruz Que deu a sua vida Para que você tivesse vida Que Ele se fez pobre Exatamente para que você fosse rico A palavra de Deus diz Deus enxugará dos olhos toda lágrima A palavra de Deus diz Que Ele faz nova todas as coisas Ele é o Deus que tudo pode Ele é o Deus que faz jorrar água da fonte Sobre a sua vida E nesta manhã Ele está dizendo Não chores A mesma coisa que Ele disse para a viúva de Naim Quando ressuscitou o filho dela Lembra? Ele ressuscitou o filho dela Aleluia E Ele vai ressuscitar os seus sonhos Vai ressuscitar a sua vida Vai trazer alegria à sua vida Porque Ele é Deus Ele é Deus e vai fazer maravilhas na tua vida Glória a Deus Deus é grande e maravilhoso Ele é Deus poderoso Ele é Deus que tudo pode Ele é Deus que tudo resolve Porque Ele é Deus Deus de todos nós O nosso clamor a Deus Vai atrair a atenção dEle sobre nossas vidas A nossa fé em Deus vai gerar milagres Porque Ele é Deus nas nossas vidas Ele é Deus Deixa Deus ser Deus na tua vida E mudar a tua realidade, meu irmão Minha irmã querida Mudar a realidade da tua vida Transformar as lágrimas de tristeza Transformar esse pranto Em regogizo Em fé Em esperança Em vontade de ser vindo De estar perante Ele Glorificando e exaltando o seu santo nome Ele é Deus Aleluia Ele pode Ele tem autoridade Para mudar a tua E a minha história E você sabe disso Você sabe Que Deus vai substituir Tuas lágrimas Não sabe? Você sabe Que o choro Vai ser calado Aleluia Você sabe Que Ele vai fazer Você viver As promessas Dele na sua vida E você sabe Que a honra Será dupla Está ouvindo? A vergonha Será convertida Em dupla honra Como diz a palavra De Deus É a palavra De Deus que diz É Deus que fala E assim será Por quê? Porque Ele é Deus Na tua vida Receba hoje Essa palavra No seu coração Com alegria Receba hoje Essa palavra No seu coração Com felicidade Sabendo que o nosso Deus É um Deus que zela É um Deus que toma Conta de nós Nós vamos agora Fazer uma oração E nessa oração Nós já vamos É agradecer Nós já vamos É começar dizendo Santo Deus Eterno e poderoso Pai Glorificamos E exaltamos O teu santo nome Porque Pai querido Deus amado Tu és Deus Na terra Tu és Deus Nos céus Tu és Deus De todo o universo A tua santa palavra Diz que tu és Deus Dos montes Dos vales Tu és o Deus De perto E o Deus De longe Aleluia Tu és o Deus Que faz tudo De maneira extraordinária Aleluia A tua palavra Diz que tu és Deus Que socorre A tua palavra Diz que tu és Deus Que ampara A tua palavra Diz que tu és Deus Que ergue a mão Para socorrer O necessitado Sim Deus Olha agora Com olhar misericordioso Para teus filhos e filhas Enche-os da tua santa E maravilhosa presença Dá aos teus filhos e filhas A esperança Deus A certeza da tua presença Os cuidados Que vem do alto Paizinho querido Deus amado Nós queremos agradecer Deus Por tudo que o Senhor Tem feito Por todas as maravilhas Pelo derramar Dos céus Sobre a vida Dos teus filhos Pelo derramar Do teu santo espírito Sobre nossas vidas Pai Nós louvamos O teu nome E agradecemos No nome de Jesus Cristo Pela nossa família Deus Por tudo que o Senhor Tem feito Em nossa família Muito obrigado Paizinho Grande e poderoso É teu santo nome Não deixa faltar O pão Na mesa Dos teus filhos e filhas Não deixa faltar A alegria Da tua presença Enche-nos Do teu santo espírito Enche-nos Da paz Que cede Todo entendimento Abençoando As famílias E suprindo As suas necessidades É isso Que pedimos E agradecemos No nome Do Senhor Jesus Amém Amém Amados Queridos Tenham um bom dia A todos Daqui a pouco Vamos estar juntos No cutular Eu quero Louvar a Deus Pela vida De todos vocês Quero pedir que você Compartilhe essa mensagem Com pelo menos Dez pessoas Compartilhe nos seus grupos Ajude a fazer a obra de Deus Eu te agradeço Em nome de Jesus Cristo Fica na paz Daqui a pouco A gente se encontra Deixa aí nos comentários O seu pedido de oração Para nós orarmos Pela sua vida Pela sua família Fica na paz Pela sua família Em nome de Jesus Cristo Quem esse coloco Exha****